Olá, bonecos e bonecas! Bem-vindo ao nosso canal! Mais uma brincadeira super divertida na areia. O que será que nós vamos encontrar dessa vez? Vamos procurar com a boneca Simi? Vamos lá começar a nossa brincadeira. O que nós vamos encontrar? O que será? O círculo! Quem nós vamos encontrar agora? Vamos lá! O quadrado! Quem nós vamos encontrar agora? A estrela! Quem nós vamos encontrar agora? O hexágono! Quem nós vamos encontrar agora? Vamos lá! O trapézio! Quem nós vamos encontrar agora? Quem será? O pentágono! Quem nós vamos encontrar agora? O triângulo! O triângulo! Quem será que vamos encontrar agora? O retângulo! Muito divertida a nossa brincadeira de encontrar as formas geométricas na areia. Curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Tchau! Tchau!